Me chamo Ivanilda Aires, sou analista musical da Rádio Pop, que integra a Rede Aparecida de Comunicação, junta a Rádio Aparecida e TV Aparecida. Estou na casa já completando 25 anos de casa, né? Bodas de prato, digamos assim. Oito dias depois do aniversário da Rádio Aparecida, eu completo 26 ainda este ano, dia 2024. E é um prazer trabalhar aqui. Como eu falo, eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu faço com amor, com carinho. E tudo que eu faço, como é por forma da música, ou programando alguma coisa, é uma forma de evangelização. Um dos fatos importantes que eu acho na minha vida aqui dentro é quando eu me tornei a primeira mulher operadora aqui, na época de 2006, há muito tempo atrás. Aqui eu construí a minha vida, a minha carreira, comecei como discotecária. Para muitos ainda não conhecem, mas eu trabalhei na época do vinil, conhecido também como bolachão, e fui passando. Na época, né, foi CD, até chegar onde a gente está hoje, que é o MP3, que é o meio musical mais completo que a gente tem. Hoje, a Rádio Pop, eu falo que faz parte da minha vida, porque quando eu comecei aqui, eu ainda era uma menina. Eu entrei com 16 anos. Hoje, nos meus longos 41 anos, eu tenho a minha família, eu conquistei amigos, porque a gente passa o maior tempo da nossa vida aqui dentro. Então, como não formar uma nova família, uma segunda família, além do que eu já tenho? Na época que eu era telefonista, tinha o seu José Leandro, que era um dos ouvintes, era o ouvinte assíduo da rádio. E ele tinha uma risada muito gostosa, então, quando ele ligava, ele ria, a gente já sabia que era ele. E depois, num certo tempo, parou essas ligações, a gente não sabia o que houve. E, num determinado momento, alguém, algum parente dele ligou pedindo uma música. E a gente perguntou por ele, porque fazia tempo que ele tinha, né, deixado de participar do programa, e ele havia falecido. E, assim, como as nossas histórias também, tudo tem um começo, meio e fim. E o seu José Leandro, ele era tão feliz que, mesmo nos momentos tristes que a gente estava, a risada dele transformava o dia da gente, sabe? Muitas vezes também, a minha mãe, ela não me conhece como Ivanilda, ela conhece como a minha filha, que trabalha na Rádio Aparecida. Então, acho que é um orgulho, tanto para a minha família, quanto para quem eu presta serviço, que todo dia que eu chego na rádio, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus por mais um dia de vida. Saúde e trabalho! 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 Saúde e trabalho!